Música Visitante, seja bem-vindo Sua presença é um prazer Nós estamos com alegria A Mumbuca ama vocês Visitante, seja bem-vindo Sua presença é um prazer Nós estamos com alegria Hoje o Alavão ama vocês Hoje o Alavão ama vocês Meu capim, meu capim Dourado que nasceu no campo Seu semeado Foi meu amor Quem me disse assim Quem me disse assim É a cor do campo É o meu capim Foi vó miúda Quem me iniciou Essa linda arte Com muito amor Davi Davi E esse olho lindo, Davi Bora Tchau, moçada bonita Obrigada, viu Aí é a terra Vão Cigar Esse outro Vão 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 Obrigado.